Oi gente, tudo bem com vocês? Acabei de chegar aqui na Dalsapelaria, não falei que ia ter um monte de criança, já tô fazendo slime, ó, quero apertar, vou logo, vou fazer com mamãe, vou colocar cola. Cola, bicarbonato de sódio, mas só pitadinha, água abricada, e se você quiser você pode colocar corante ou glitter, vou colocar dourado. Cola, bicarbonato de sódio. Gente, ó, a minha já ativou por causa da mamãe, da ajuda da mamãe, que ela mexeu bem rápido, no braço já tava cansada, mas chega a hora de mexer. Eu só gosto de mexer quando ela tá pronta, mas se der meleca a mamãe vai me socorrer como ela sempre fez lá em casa. Gente, tá muito legal, tem muita criança, vou falar pro tio Ricardo fazer mais encontros de slime aqui, tá muito legal, ó. Gente, então vocês já sabem onde encontrar todos os produtos de slime. Aqui na D'Aus Patelaria. Aqui na D'Aus Patelaria. Aqui na D'Aus Patelaria. Aqui na D'Aus Patelaria. Tchau, tchau. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Estou fazendo outra. Olha esse rosa lindo. Gostei dela. Gente, então, como eu falei para vocês, todo sábado, às nove ao meio-dia, vai ter slime aqui. Eu vou vim. Aí eu mostro para vocês tudinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like. Beijo. Tchau, tchau.